Alô cavaleiros e amazonas de toda região Vem aí Uma das maiores e melhores cavalgadas da região Cavalgada dos amigos É nesse 29 de maio na chácara renova no sítio Olho d'Água 1 em Venturosa E botando a galera pra gastar a sola da bota Menino Gado Márcio Alcuné E um balanço gostoso de Caninada Se for pra vender meu gado Larga meu cavalo para de beber Eu largo você Essa não dá pra perder É 29 de maio Na chácara renova no sítio Olho d'Água 1 em Venturosa Vendas pelo fone da cavalgada dos amigos 8, 7, 9, 9, 1, 6, 1, 6, 3, 40 E com o Osmar Júnior Pelo fone 8, 7, 9, 9, 1, 15 10, 16 Organização Osmar do Leite Pega da ferro que subi na conta Chama o Roque!